Olá pessoal, vamos às aulas 2 e 3 de Materiais Inteligentes do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Vamos falar um pouquinho, uma rápida revisão de ciências dos materiais hoje. A ciência dos materiais, classicamente, divide os materiais em três categorias principais, os metais, as cerâmicas e os polímeros. Fora essas, existem outras categorias também que são reconhecidas, como as dos semicondutores e as dos compósitos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas hoje. A primeira coisa que temos que saber sobre a natureza dessa divisão está relacionada à forma como os átomos desses materiais se unem. Em geral, os materiais metálicos, quase todos eles na verdade, são compostos por ligações metálicas. O que são ligações metálicas? Ocorre quando o metal, no estado sólido, os núcleos ficam posicionados de maneira geométrica, formando cristais. Em torno desse núcleo se forma uma nuvem eletrônica e essa nuvem eletrônica, que mantém o equilíbrio elétrico do material, dá também a ele as suas propriedades, como brilho, condutividade térmica, condutividade elétrica, a sua flexibilidade. Outro caso, que são os materiais polímeros, que predominam neles as ligações covalentes. As covalentes podem ser pontos de hidrogênio, dipolo, dipolo e dipolo induzido e são ligações mais frágeis do que as metálicas. Por isso, os materiais polímeros, e não formam a nuvem eletrônica, por isso os materiais polímeros, em geral, não tem a mesma condutividade elétrica dos metais, eles não tem aquele brilho metálico e são mais flexíveis que os metais. E a terceira categoria seriam as cerâmicas, que é onde predomina as ligações iônicas. As ligações iônicas são a mais forte das três, por isso os materiais cerâmicos são mal condutores de eletricidade, mal condutores de calor e são materiais duros. Eles não tem muita plasticidade. Os materiais semicondutores se caracterizam pela mudança brusca de condutividade na adição de aditivos e, no último, também o caso dos materiais compostos. Na verdade, são materiais, como o nome diz, compostos por uma mistura controlada dos outros categorias de materiais. Bom, os materiais, tanto puro quanto em liga, os átomos são mantidos pela nuvem eletrônica que eu acabei de explicar para vocês e são essa nuvem eletrônica que dá suas características. Muitas vezes, os metais que a gente usa comercialmente, os aços, por exemplo, eles não são metais puros. Em geral, eles têm outros elementos de liga, como, por exemplo, o ferro, no caso do ferro e o carbono, que formam o aço. O carbono e o ferro fazem uma liga cerâmica chamada sementita. No caso dos polímeros, ao contrário dos outros, as ligações são predominantemente de ligações covalentes. As ligações, os polímeros se caracterizam por terem elementos que se repetem continuamente. O mesmo átomo se repete continuamente, o mesmo átomo de campo, o mesmo átomo de campo, a molécula se repete continuamente formando uma cadeia. A composição dessa cadeia, o comprimento dessa cadeia e o formato geométrico dessa cadeia, interfere bruscamente nas propriedades do material. No caso, por exemplo, de um polímero muito existente na natureza, no nosso dia a dia, que é o caso, por exemplo, do amido que você encontra no arroz. Ele é, na realidade, um polímero de moléculas de glicose. E também a gordura, animal que você encontra no torresmo, também é um polímero de glicose. Mas, então, você está me dizendo que um polímero, a glicose, produz o amido do arroz e a gordura do porco? Sim. A diferença maior entre esses dois casos é que o polímero do arroz ao amido, ele é linear. O amido, ele, são cadeias de glicose formando uma corrente única linear. Ao passo que a gordura, animal, a cadeia forma ramificações enormes, como se fosse parecido com, o pessoal compara com a raiz do alface, em que você tem várias pontas, várias ramificações, ele é bem ramificado. Por que que isso acontece na natureza? É porque uma planta requer menos descarga de energia que um animal. Devido a ela ser uma criatura que não se movimenta, ela não tem uma demanda rápida de energia. Ao passo que o animal, por se mover, precisa correr, fazer movimentos bruscos, ele precisa de uma demanda brusca de energia, precisa ter capacidade de acionar a energia rápido. Na natureza, a molécula, ou a enzima, que na casa é uma proteína, que é uma enzima, que retira a glicose, que vai removendo os átomos de glicose, as moléculas de glicose da cadeia, e jogando ela para o ciclo de Krebs, que produz o ATP, cada glicose produz 38 moléculas de ATP, e o ATP é a fonte de energia real das suas células, ela só consegue tirar as extremidades de cada ramo. Então, no caso da amida, ela só consegue, a molécula inteira, uma só, tirar uma de cada vez, porque ela é uma linear. E ao passo que, no caso da gordura, várias moléculas encontram, várias moléculas de proteína, de enzimas, tem várias pontas que trabalhar. Então, se ela consegue tirar várias moléculas de glicose ao mesmo tempo, e conseguir uma descarga maior de energia. Essa é a maior diferença entre a gordura animal e o amido. Como você consegue, no seu corpo, processar mais rápido, quando você se alimenta, o maior número de glicose, você consegue tirar mais rápido esse material dos seus alimentos, você tem uma descarga maior de energia nos seus alimentos, o seu corpo não precisa tão rápido desse material para funcionar, e ele, então, armazena mais rapidamente a gordura do que o amido. Por isso, quando você come muito torresmo, você fica fofinho. Ok? Seguindo em frente, então, outra aplicação, né? São os materiais semicondutores, em que a condutividade elétrica é influenciada fortemente pela presença de pequenas quantidades de impureza, tá? E essas propriedades são muito de semicondutores, permite que você crie... Na verdade, semicondutores podem ser classificados como uma categoria especial das cerâmicas. E são amplamente utilizados na indústria de microeletrônica, para a fabricação de componentes eletrônicos, utilizados em celulares, computadores e tudo mais. Um clássico exemplo é o nitrato de galho, que é um material utilizado no laser azul e verde, tá? O laser azul rendeu um prêmio Nobel para uma cientista no Japão no final do século passado. Outra categoria de materiais são as cerâmicas, tá? As cerâmicas, como as suas propriedades são caracterizadas por ligações iônicas, elas têm ligações fortes entre os átomos. Essas ligações fortes fazem com que a cerâmica tenha estruturas mais rígidas, ou seja, as cerâmicas são duras. Elas não formam nuvem eletrônica, portanto, elas não têm as propriedades de condutividade elétrica e térmicas do metal, e nem a plasticidade dos metais e dos materiais polímeros, ok? Bom, na maioria das vezes a gente mistura os materiais entre si. Por exemplo, quando a gente fala de aço, na verdade você está falando de uma liga de ferro, a ferrita, com um carbonato de ferro, a sementita. E essa combinação permite, como a sementita é mais dura, você consegue aumentar a dureza e reduzir a excessiva maleabilidade do aço puro, que seria a ferrita, tá? Dependendo da estrutura térmica que você faz, você consegue montar várias estruturas diferentes e obter propriedades diferentes, como no contato, quando você faz a têmpera, a martensita, a austenita, você consegue propriedades mecânicas diferentes. Ou você adiciona à mistura outros elementos, como tungstênio, que formata o carboneto de tungstênio, que também é um material duro e você consegue alterar as propriedades dos materiais. Esses materiais, não só essas cerâmicas misturadas ao ferro, não só mudam suas propriedades mecânicas, como também mudam suas condutividade elétrica e térmica, tá? Outra categoria também, vamos falar um pouquinho das cerâmicas somente ditas, é quando as cerâmicas, você pode também misturar as cerâmicas e obter ligações híbridas, entre elas, mistas, com ligações covalentes, iônicas, vezes metálicas, dentro da estrutura das cerâmicas e com isso você consegue também modificar algumas propriedades dos materiais cerâmicos. Aqui no caso, essa faca aqui de cerâmica, esse tipo de faca é feita de alumina, que é óxido de alumínio. É um material que geralmente é muito puro, óxido de alumínio puro, ele é extremamente duro, tá? E para fabricar esse tipo de lâmina, o importante é que a matéria-prima parta de pó extremamente fino, nanostruturado de alumina e é prensado a uma alta pressão em temperaturas, numa prensa isotérmica e você consegue produzir esse tipo de lâmina. Existe um outro material ainda melhor que ele, que é o óxido de zircônia, ainda mais forte, ele tem uma cor cinza e não branca, como esse daqui, que é ainda mais forte que a cerâmica de alumina, no entanto, é bem mais caro, tá ok? Às vezes você pode também misturar outros elementos como ítria, iodo e outras coisas para você mudar as propriedades da cerâmica. Eu tenho um trabalho feito no Instituto Federal, pelo pessoal do laboratório de mecânica, a Marcela fez esse trabalho no INPE, em que ela misturou óxido de alumínio com óxido de ítria e criou uma ferramenta para usinar aços extremamente fortes. Bom, se você pensar nas cerâmicas, como é que elas ocorrem? Como elas são ligações covalentes, em geral, desculpe, as ligações iônicas, elas acontecem entre os elementos da cadeia, dos extremos da cadeia. Geralmente ela é composta de óxidos, nitretos e carbonetos ligados a algum material, a algum metal, tá? Da classe, tipo, titânio, alumínio, níquel e por aí vai. Só que, de uma certa maneira, um pouco, às vezes se classifica diamante e grafite como se fossem cerâmica. Na verdade, eles não são, eles são formas de carbono puro. Mas, por uma questão de definição, alguns autores colocam ele como sendo cerâmicas. Na verdade, alguns autores colocam o seguinte, se o material não é plástico, não é metal, não é derivado de planta e nem de animal, é cerâmica. Ou seja, virou um departamento lixão. Mas, isso aí não é muito razoável. Na verdade, a natureza, lá dentro dela, ela não divide os materiais dessa maneira. Os materiais, você tem materiais com propriedades mistas e interfaces não são rígidas. Elas vão mudando conforme você vai percorrendo a tabela periódica de maneira gradativa. Então, artificialmente, o ser humano dividiu as propriedades dos materiais. Mas, se você olhar a tabela periódica, é um processo contínuo. Então, arbitrariamente, você colocou um limite. Esse é metal, esse é polímero, esse é cerâmica e por aí vai. Então, às vezes, você vai encontrar materiais que você não consegue classificar muito bem. No caso, os diamantes, eles colocaram como cerâmica e eu acho que não é. Mas, é um elemento químico puro, carbono no caso. Bom, vamos dizer algumas propriedades das cerâmicas. Geralmente, as pessoas dizem que cerâmicas são frágeis. Mas, acontece que alguns materiais se tornam... Algumas cerâmicas têm um certo grau de plasticidade a alta temperatura. O vidro, por exemplo, que também algumas pessoas classificam como cerâmica, ele, na verdade, não é em estado sólido. Ele é um líquido de altíssima densidade. A uma determinada temperatura, o líquido derrete e ele escorre. E também a temperatura ambiente, segundo consta, ele tem um certo grau de escoamento. Se você deixar um vidro em pé durante uns 4 mil anos, ele vai escorrer e vai começar a se deformar. Bom, agora queimou a catedral de Notre Dame, mas quando ela existia, alguns vidros dela, consta que a parte de cima do vidro estava mais fina em cima do que embaixo, porque o vidro com o passado dos séculos escorreu. Como é que o negócio fica alto pra caramba, não deu pra medir. Agora queimou também já Elvis. E também, você não pode dizer que sempre os materiais polímeros são mais maleáveis, plásticos. Se você pegar um pedaço de borracha e colocar ela a 77 Kelvin, né, o que daria aí uns 200 graus, uns vezes 10 graus, uns vezes 13 graus abaixo de zero, e deixar cair no chão, ele vai estilhaçar como vidro. Então, a temperatura ambiente afeta bruticamente o comportamento elétrico. Dizer que é toda cerâmica isolante? A gente tem cerâmica condutora. E tem cerâmica supercondutora, que é os materiais mais condutores que existem na natureza. Praticamente, não tem resistência elétrica nenhuma. Tem uma categoria de estudo que a gente vai ver lá na frente de materiais avançados, supercondutores. Então, dizer que a cerâmica não são condutores de elétrica também é uma aproximação meio grosseira, mas é o que temos pra hoje. E também nós temos cerâmicas condutoras de calor, que o diamante é o material mais condutor, o melhor condutor de calor da natureza são diamantes. Então, taxativamente dizer que metal é maleável, que cerâmica é dura sempre, que os polímeros são mais flexíveis, depende, tá? Isso daí é só uma grosseira aproximação que a gente faz no início da ciência. Mas conforme vocês forem avançando no estudo, você vai ver que essas classificações, elas têm mais exceções do que regras, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora só de cerâmicas no nosso curso, né? Nessa etapa agora, que é o que nos interessa agora. Vamos focar um pouquinho mais nas cerâmicas, que a gente quer mexer com elas nesses próximos dias. A palavra cerâmica vem do grego keramos, que significa argila, de oleiro, né? E ainda mais antiga essa palavra, que vem do sânscrito, quem mais? Pra quem não sabe, sânscrito é uma das línguas mais antigas do mundo, junto com o chinês, tá? As línguas do mundo, existe uma árvore em que uma língua foi originada da outra. Todas as línguas são parentes entre si, nenhuma língua apareceu do vácuo total, tá? Acredito-se que devia ter uma língua muitíssimo primitiva, lá no início da humanidade, que seria uma língua universal. E conforme a humanidade foi crescendo, se espalhando, essa língua foi se quebrando nos milhares de idiomas que temos hoje. A língua, aparentemente, que tem a estrutura mais antiga, atualmente, é o chinês, tá? E alguns idiomas da África são bem antigos. Mas, de alguma maneira, tanto o alemão, quanto o chinês, como o francês, como a língua dos tupi-guarani, qualquer língua, nasceu uma da outra, tem uma ligação. Pra vocês terem uma ideia de como isso é interessante, o coreano, a língua coreana, está mais longe da língua japonesa do que a língua portuguesa, até a língua alemã. Então, não é nada trivial o mapeamento dos idiomas, tá? Existe uma ciência só pra isso. De qualquer maneira, quando você estuda os idiomas, você tem uma noção de como as palavras, tecnologia, a cultura foi evoluindo. No caso, a gente descobre, da palavra cerâmica, que a ideia de cerâmica vem lá do sânscrito, veio pro grego, do grego pro latim e do latim pro português. Tá ok? É uma coisa bem antiga e desde os povos imemoriais, né? Idade da pedra, até os índios brasileiros já sabiam fazer objetos de cerâmica. Tá? Potes, outros objetos mais. Bom, então, como nós falamos, as cerâmicas, a gente costuma associar elas com a abordagem enganosa, que são materiais sempre muito duros, baixa condutividade térmica e baixa condutividade elétrica. São materiais dielétricos. Bom, fragilidade. Em geral, a gente associa a ideia de cerâmica com materiais que quebram. Um copo de vidro cai no chão, ela estoura, tá? Por causa das ligações iônicas que as compõem. Às vezes, quando você coloca ligações covalentes, também dependendo do material. Se você aquecer a uma alta temperatura, eles se liquefazem. Uma das características que você vai trabalhar com materiais cerâmicos, no caso de materiais de baixa tecnologia, como as gilas, que são utilizadas para fazer potes, tijolos e tudo mais. Você não pode usar temperaturas muito altas no cozimento, acima de 3 mil graus, porque elas vitrificam e você não consegue mais utilizar o tijolo. O tijolo, em vez de ser aquele material de barro que estuda para construir a sua casa, vira um bloco de material vitro, que perde as propriedades adequadas para se construir coisas, tá? Então, você precisa tomar cuidado com a temperatura que você tem. Mas a maioria das cerâmicas são frases à temperatura ambiente. Se bem que, se você pegar uma faca de óxido de níquel, óxido de alumínio, ela é bem dura, ela corta a carne, ela não perde o fio, mas se cair no chão de uma certa altura e bater de ponta, quando está um objeto duro, um piso de cerâmica ou uma pia de granito, ela pode quebrar. Se for uma faca de zircônia, vai ser bem duro você conseguir quebrar ela, tá? Ela é muito resistente. Outra coisa também, a gente diz que as cerâmicas são mais condutoras elétricas e térmicas, se bem que, como ela não tem a nuvem de elétrons, naquele gás de elétrons, nuvem de elétrons, se bem que, em alguns casos, ela consegue transmitir energia. Como é que ela transmite energia elétrica sem ter a nuvem eletrônica? Vocês já viram esse brinquedo aqui, que você puxa uma bolinha, ela vem, bate, e a bolinha de outra ponta salta, porque a energia propagou através dela? A grosso modo, é isso que acontece nas cerâmicas. Ela não tem a nuvem de elétrons, com o elétron vir, atravessar todo ele e sair pelo outro lado. Mas, como os elétrons, a estrutura é estável, quando você bate, uma coisa chamada fono, que nada mais é que a energia cinética daquele elétron que entrou, se propaga pela cadeia e atinge um elétron do outro lado, e esse outro elétron salta. Exatamente o que acontece aqui. A bolinha bate, a outra ponta sai. Ou seja, a energia propaga. Da mesma maneira, uma estrutura cerâmica, isso pode acontecer às vezes. Um elétron vem, atinge a estrutura, um elétron entra, o outro lado, um outro elétron salta na mesma velocidade característica. É uma conservação de energia. No caso, a gente chama essa transferência de energia de fônons. Fônons, na verdade, não é uma partícula, é uma transmissão de energia. Dizer que as cerâmicas são mais condutoras não é muito verdade. Nós temos a liga de carbono, que tem a liga de rênio, óxido de rênio, tem a temperatura ambiente, uma condutividade elétrica igual ao cobre, que é um dos melhores condutores, e a mistura de hidra, bário, cobre, oxigênio, tem 92 Kelvin, coisa de 180 graus abaixo de zero, se torna um supercondutor. Aqui está um exemplo de um material supercondutor, aqui está um imã, a baixa temperatura, o supercondutor tem a propriedade de refletir o magnetismo como se fosse um espelho para o campo magnético. Aí ele flutua, é sempre como se esse polo fosse o norte, esse é o norte. Se ele virar, ele reflete aqui a parte de cima, que virou, vira o norte e aqui continua sendo o norte. Então ele sempre reflete e repele os metais. Então, os supercondutores têm a propriedade de levitação magnética. Quando o posto está aqui o magnético, eles ficam levitando. Além do que, se você tem um supercondutor, se você, por exemplo, transmitir aqui uma energia, digamos, de 15 watts, estica um fio de supercondutor de 10 quilômetros, vai sair 15 watts do outro lado. Ele não perde energia pela resistência elétrica, ou seja, a energia passa direto, não vai perder energia através do efeito joule. Como acontece com os cabos elétricos e tudo mais, que você tem uma perda considerável. Galera, eu estou contando que vocês sabem ler que isso aqui é ítrea, que isso aqui é bário, que isso aqui é cobre, que isso aqui é oxigênio, que isso aqui é rênio. Eu estou supondo que vocês sabem a tabela periódica de qual. Bom, forças compreensivas. As cerâmicas têm uma seguinte propriedade, em grande maioria, né? Elas aguentam muito mais força de compressão que de tração. Se você, às vezes, quem assistiu minhas aulas, você acha que não sei se a sua turma teve aula comigo de resistência dos materiais, teve que um outro professor, talvez o Bruno. Quando você pega um giz e comprime o giz, é muito difícil você estourar o giz. Mas se você pegar o giz e puxar, ele estoura fácil. As cerâmicas são assim. Elas aguentam muito esforço de compressão e pouco esforço de tração. Então, quando você construir um prédio, esse concreto, basicamente, é uma cerâmica. Concreto armado é um composto, onde você coloca aço, formando uma estrutura composta de material cerâmico, que é o concreto, e aço. Então, no fundo, no fundo, concreto armado é um composto. Mas as cerâmicas do concreto, que é basicamente o seu elemento principal, não aguentam a força de tração, só de compressão. Então, se você estudar um viaduto, você vai ver que todos os elementos atrás dele são projetados para sempre só ter esforço de compressão. E nunca esforço de tração. Outra coisa também, as cerâmicas, como as ligações químicas são de tipo iônico, são muito estáveis entre si. Então, como a ligação entre os átomos e as cerâmicas são fortes, você tem dificuldade de arrancar os dali. Então, eles tendem a ser quimicamente estáveis. As cerâmicas tendem a serem resistentes a ataques de produtos químicos. Por isso, o vidro PIRX é amplamente utilizado na fabricação de vidraria de laboratório. E muitas peças de laboratório são feitas também de óxido de alumina, cadilhos e outras coisas mais. Por quê? Porque aguentam o calor e aguentam as reações químicas. Eles reagem dificilmente com agentes químicos. Então, é excelente para você utilizar para a vidraria de laboratório, porque ela aguenta contato com ácidos, bases, agentes corresivos, com bastante resistência. E também tem uma boa resistência ao calor, então você pode trabalhar em laboratório com ele. Então, por isso que a grande parte dos vidros de laboratório são feitos com PIRX, que é um vidro, uma cerâmica que tem sílica e outros elementos dentro, que ampliam a sua característica de resistência química. Outra coisa também das cerâmicas, é que muitas cerâmicas, além de ter alta dureza, elas são extremamente transparentes. Podem ser utilizadas cerâmicas para fazer, por exemplo, capacetes de astronautas, fibra ótica para transmissão de mensagens e tudo mais. Curiosidade, os metais em camadas muito finas podem ser transparentes, tá? Na ordem 0,01 micro, alguns metais são transparentes. Descobriu-se recentemente que o alumínio pode ser transparente se, exposto a altíssima pressão e altíssima temperatura, ele se torna um sólido transparente. Então, pode ser que exista alumínio transparente nas profundezas do planeta Júpiter, tá? Porque lá a altíssima pressão e alta temperatura reinam condições adequadas para que exista alumínio transparente. Aqui no nosso planeta, não temos ainda condições de replicar essas condições para produzir alumínio transparente. Mas, é possível existir no universo alumínio transparente. Bom, embora seja possível, e é comum, há propriedades atípicas das cerâmicas, ah, grosso modo, elas são assim. Da mesma maneira, os outros metais e tudo mais, você pode ter metais, características bem exóticas nos outros materiais. As metais nem tanto, porque eles são mais estáveis. Polímero, sempre aparecem novidades. Vamos falar um pouquinho das aplicações da cerâmica. Aqui, vamos começar a aula 3, tá? Bom, as cerâmicas, como existem muitos tipos de materiais cerâmicos, como eu já falei, praticamente, o que não é metal, polímero, compósito, é cerâmica. Podemos dividir as cerâmicas em duas categorias meio tecnológicas, meio do nosso uso do dia a dia. As cerâmicas de baixa tecnologia, que são aquelas que a gente usa fazer tijolo, telha, vaso sanitário, azulejo, essas cerâmicas que são conhecidas desde a antiguidade. E as cerâmicas modernas, que foram inventadas nos últimos 100 anos, que têm propriedades interessantes nos aspectos mecânicos, eletrônicos, magnéticos, e que se aplica a tecnologias modernas, tá? Uma das grandes empresas dessa área, a Kyocera, que é uma empresa japonesa, que significa cerâmicas de Kyoto, que é uma empresa multinacional focada só no desenvolvimento de cerâmicas de alta tecnologia, tá? Algumas propriedades a gente vai estar mostrando na figura seguinte, e que a gente escolhe os produtos cerâmicos, a gente consegue alterar, mudando a composição química, a estrutura, as propriedades, a gente consegue mudar as propriedades de uma cerâmica e adequá-la àquela necessidade que nós necessitamos. Podemos, principalmente na questão de quando você sinteriza uma cerâmica, o que é sinterizar? É você pegar um pó muito fino da cerâmica, ou nem tão fino assim, independente da sua aplicação, compactar ele em uma dada temperatura e pressão, e obter a propriedade. Se você quer uma cerâmica mais porosa, para produzir um sensor, um equipamento que tenha alta superfície para analisar um líquido ou um gás, você pode usar partículas grandes, então você cria um material poroso, o gás ou o líquido penetra nesse material, e você consegue, através de propriedades elétricas ou magnéticas, estudar as propriedades desses materiais. Ou você quer um material muito rígido, muito resistente, que não pode ter defeitos internos. Aí você usa partículas de pó de tamanhos nanométricos, e você consegue cerâmica de resistência altíssima, que é o caso daquela cerâmica de calâmina de óxido de alumina. Bom, quais são as propriedades que nos interessam na cerâmica, se nós podemos brincar com elas? As propriedades elétricas, nós temos cerâmicas que são condutoras de energia, temos cerâmicas que são extremamente isolantes de energia, são dielétricas, e temos cerâmicas semicondutoras, então nós temos cerâmicas com todo o range possível de capacidade térmica, desde um supercondutor a um altíssimo isolante. Isso aqui, no caso, são as propriedades dielétricas. Temos cerâmicas magnéticas, um exemplo disso é aquela borrachinha que tem na sua geladeira, aqui lá por dentro tem um material cerâmico magnético. Propriedade óticas, que são os vidros, alguns píricas, alguns materiais utilizados, como fibra ótica e outras coisas são ópticos. Propriedades mecânicas, óxido de alumínio, óxido de ítria, óxido de zircônio, óxido de zircônio, que forma a zircônia, óxido de alumínio, que forma a alumina. Geralmente o metal, nome masculino, o óxido, nome feminino. Está ok? Propriedade térmicas, temos cerâmicas que são ótimas condutoras de calor, e temos cerâmicas extremamente isolantes térmicas. Por exemplo, as espaçonaves que reentram na atmosfera, elas são revestidas de uma camada de tijolos, de óxido de silício, essa camada é extremamente resistente ao calor, e ela protege as espaçonaves do calor gerado pela reentrada na atmosfera. Ao contrário do que a gente vê por aí, aquele calor não é causado pelo atrito do ar contra a nave. O que acontece é o seguinte, como a nave está viajando a velocidade da ordem de 30, 40, 50 mil km por hora, quando ela reentra na atmosfera, que não precisa ser a atmosfera da Terra, atualmente nós também fazemos a mesma coisa na atmosfera de Marte, quando ela reentra, simplesmente o ar que está na frente não tem tempo de sair, gera uma compressão, esse ar comprimido gera calor, e esse calor chega ao ponto de gerar uma nuvem de plasma, e essa nuvem de plasma superaquece a nave, se não fosse a proteção térmica dos blocos de sílica, a nave seria queimada, como aconteceu com o ônibus espacial, que tinha uma falha em um bloco, que tinha caído, o plasma penetrou na nave e a destruiu. Então, os freios aerodinâmicos de uma espaçonave é baseado em cerâmicas de óxido de sílica. Então, a gente pode dividir as cerâmicas em cerâmicas tradicionais, que são as cerâmicas de baixa tecnologia para fazer tijolo, e as de alta, e tem alta produção, alta quantidade. Ali a questão, quando você fabrica tijolo, é volume, você tem que produzir milhões de tijolos, milhões de telhas, é produção em grande escala. Então, quando você trabalhar em indústria de que produz as coisas, ali você não está preocupado com uma alta tecnologia da sua cerâmica, você está preocupado em baixa tecnologia, mas alta produção. E quando você entra na produção de cerâmicas de alta tecnologia, aí o processo é contrário, você precisa de alta tecnologia, mas a produção é muito baixa. Ok? As cerâmicas tradicionais são feitas basicamente de argila e sílica, misturando uma com a outra, você consegue alterar as propriedades. O tijolo tem muita argila e pouca sílica, o azulejo tem muita sílica e pouca argila. Então, você combinando uma com a outra, você consegue conseguir propriedades diferentes. Ali o importante é o volume, tem que ser bem controlado, porque qualquer mudança de... Quando você produz um milhão de peças, se você errar um centavo em cada uma, você vai ter um prejuízo de 10 mil reais, isso não é legal. Então, você tem que tomar muito cuidado com a produção, tá? Aqui é uma produção de telha. Hoje em dia, como o volume são muito alto, são coisas bastante tecnológicas. Ao passo que quando você trabalha com cerâmicas de engenharia, cerâmicas avançadas, você precisa de um cuidado muito maior na pureza, na concentração e tudo mais, que é mais difícil. Aqui no caso, temos as cerâmicas de alta tecnologia, né? Que são, por exemplo, as cerâmicas de pias elétrico, que é esse caso aqui, que você tem um cristal pias elétrico aqui, que a gente vai estudar um pouco mais a fundo como funciona esse material. Você tem cerâmicas que são capazes de gerar laser, tá? E cerâmicas semicondutoras, que são utilizadas, por exemplo, para fabricar memórias de computadoras. As memórias do pendrive são basicamente materiais cerâmicas. Você tem quantidade pequena, mas o custo é alto. Aqui no caso da telha, cada telha tem um custo baixo, individual. Mas você produz milhões por dia. Aqui, por exemplo, no pendrive, você produz centenas, mas cada pendrive custa muito mais dinheiro do que uma telha. Tá? Bom, então, aqui estão as cerâmicas de baixa tecnologia e de alta tecnologia. Vamos falar um pouquinho da produção. Primeira etapa, preparação da matéria-prima. Na alta tecnologia, você tem que preparar quimicamente e ter pós muito puros, tá? Qualquer, principalmente semicondutores. Se você tiver a mínima quantidade de impureza, você vai perder as propriedades que você deseja do material. Aqui, basicamente, o que você está interessado? É na quantidade de argila e quantidade de sílica que você vai colocar na sua mistura, tá? É na pá. Tantas pás de um, tantas pás de outro. É nesse nível de imprecisão. Modelagem. Quando você vai modelar as cerâmicas de alta tecnologia, você pode fazer isso por injeção, por prensa isostática. A prensa isostática é o seguinte. Você precisa prensar em todas as direções ao mesmo tempo. Como é que se faz isso? Você põe a sua peça dentro de um invólucro de latex ou de algum material plástico. Mergulha isso no óleo e comprime esse óleo a uma altíssima pressão. A pressão do óleo vem em todas as direções. Comprime a sua cerâmica e ela assume a forma que você deseja. Você consegue prensar ela em todas as direções. E impressão 3D, mais recente, em que você literalmente imprime o composto da sua cerâmica do seu pó com algum ligante e ele vai moldando a peça que você deseja. O grande problema das cerâmicas para a produção de componentes é a forma. É muito difícil você dar a forma complexa às cerâmicas como você faz com os metais. Porque a cerâmica não derrete e ela não fica líquida. Você tem que trabalhar sempre em pó. E depois que você fez ela, ela fica muito dura. Então você não consegue dar acabamento e abrasões muito adequados. O grande limitante da utilização da cerâmica em mecânica é você não conseguir formas muito precisas. Mas fabricar uma lâmina de uma faca é uma coisa simples. Fabricar o cabeçote de um motor já é uma coisa bem mais complicada. Se bem que existem pistões de alumina. Mas o pistão não é uma peça tão complexa assim. Peças complexas é muito difícil de fazer com cerâmica. No caso das fabricações de tijolo, vaso sanitário, telha, é prensar. Você molda ou injeta o material através de prensagem ou de injeção. Você consegue peças simples. No caso do vaso sanitário, ele é feito com moldagem. Bom, aí você aquece isso daí. No caso das cerâmicas, você pode utilizar um forno elétrico. Uma prensa quente, que seria a prensa exotática com alto calor. Jato de plasma ou micro-ondas. Depende do volume, das características que você tiver para a sua cerâmica. Aqui você tem que ter um controle muito adequado. Porque se você esquentar demais, você perde o material de menos. Você também não consegue a mesma coisa. E o forno na chama também. É um forno que tem maçaricos de gás, às vezes até madeira. Mas hoje em dia é mais comum o gás. E que você aquece o material em uma linha constante de produção. O cuidado aqui é da mesma coisa. Se você esquentar demais, você vitrifica a cerâmica. E você acaba perdendo as propriedades que você quer. Existe um tipo de cerâmica, que o pessoal chama de cerâmica japonesa. Mas na verdade é coreana. Em que você aquece a terra, o barro, até uma temperatura de 3.500 graus. Você vitrifica realmente o material. Ele se transforma em um vidro. Um material muito parecido com o vidro. E que dá reações químicas e gera cores extremamente interessantes nesse material. Nesse tipo de louça. E esse processo, a reação química, como é usado simplesmente diferentes tipos de barro naturais. Você não tem nenhum controle. Então nenhum artista que está fazendo a peça sabe que cor ela vai sair do forno. Ele só tem uma vaga noção. Então, você não consegue duas peças iguais de cerâmica coreana. Ou japonesa, se cada um chama como quiser. É chamar cerâmica de alta temperatura. É uma caixinha de surpresa. Mas você consegue efeitos muito interessantes. No caso de tijolo e telhas, realmente você tem que tomar muito cuidado de não passar certo limite. Se o tijolo ou a telha é vitrificar, joga fora que aquilo não serve mais para a construção. Ele fica tão frágil que se você construir uma casa com aquilo, a casa vai quebrar. Feito então o processo de alta temperatura, saiu do forno e tem que dar acabamento. Aqui no caso dos tijolos é só tirar alguma rebarba. No caso das louças sanitárias, azulejo, você coloca por cima dela uma camada de pó de vidro, aquece novamente, o vidro derrete e adere e dá aquele brilho característico das cerâmicas de azulejo, superfícies de pia de banheiro, vaso sanitário, tem aquele brilho. Aquele brilho nada mais é que uma camada de vidro sobre a cerâmica tradicional que é aquecido a uma temperatura mais baixa que o da cerâmica e o vidro derrete e forma aquela camada. No caso das cerâmicas de alta tecnologia, você pode pôr o revestimento nela, por exemplo, quando você faz as pastilhas lá de usinagem, elas são revestidas com óxido de nítrio, óxido de níquel, que dá aquela cor, ou nitrato também, que dá aquela cor dourada à peça e aquilo aumenta a resistência dela. Pode também fazer por erosão, jato de areia ou jato de granada, jato de areia, que você consegue dar um polimento nela. Algumas aplicações você consegue com laser, você sobreaquece algumas áreas das peças para torná-las mais duras, tá? Tem também implantação por plasma, que nada mais é que você ionizar um elemento químico e bombardear com esse elemento a superfície da peça. Por exemplo, você pode estar bombardeando uma cerâmica com titânio, tungstênio, algum outro material através de plasma até carbono, formando diamantes sobre uma peça de cerâmica. Feito isso, você tem que controlar a qualidade. Você pode, no caso da cerâmica de alta tecnologia, usar um microscópio óptico comum para ver se tem algum dano, risco ou trinca a superfície. Já a difração de raio-x, que interessa para ver qual é a composição química resultante da sua superfície. O MERV, que te dá não só uma visão microscópica da superfície da peça, o seu acabamento superficial e também a sua composição química, tá? Faz análise também das porcentagens dos elementos químicos que estão na superfície. No caso, por exemplo, das cerâmicas mais comum, uma inspeção visual, no máximo, a utilização de um microscópio óptico, já basta para esses materiais de baixa tecnologia. Também ninguém vai ficar inspecionando tijolo um por um. Vamos entrar agora no que nos interessa, que são as cerâmicas piezoelétricas. Isso já entra como um material inteligente. Por quê? Porque dentro dessa definição de material inteligente, que é um material que recebendo um impulso do meio ambiente, responde com um impulso diferente, no caso das cerâmicas piezoelétricas, quando ela recebe uma ação mecânica, uma compressão física, um impacto físico, ela responde gerando uma carga elétrica, tá? Quando você tensiona um material piezoelétrico, ele gera uma corrente elétrica, uma polarização elétrica, que faz com que permita você analisar, no caso dos sensores, como aquele... medir, por exemplo, um estímulo mecânico, uma vibração ou um peso, gerando uma corrente elétrica. Ou também quando você quer transformar uma vibração mecânica em uma fonte de energia elétrica. E o processo inverso também. Você tem uma corrente elétrica, uma vibração elétrica, você quer gerar uma vibração mecânica, uma reação mecânica, também dá certo, tá? É um processo de mão dupla. Como é que funciona, então, o processo da produção de energia elétrica através de mecanismos, tá? Aqui está explicado, eu vou direto na figura. Imagina você que você tem uma molécula sem estar comprimida. Esse elemento aqui, essa molécula, ela é eletricamente neutra. Por quê? Se você vê, a distribuição de carga positiva e negativa está simétrica. Então, a corrente elétrica é zero, porque para todo lado, carga positiva e negativa dos vinhos que compõem essa molécula está negativa, está zero, a soma dá zero. Quando você comprime ela, como ela tem esse formato, o que acontece? Ela se deforma, esse lado aqui segue para cá e esse lado segue para cá. Então, o que acontece? Onde a carga elétrica era neutra, aqui as cargas positivas se deslocam para cá. Então, esse lado fica mais positivo e aqui as cargas negativas se deslocam para cá. Esse lado fica mais negativo, ou seja, forma um dipolo. Dezenas de dipolo desses, que são ligadas às moléculas, acontecendo ao mesmo tempo, formam uma pequena corrente elétrica. Formação de dipolo. Existe uma polarização desse material. Então, gera uma pequena corrente elétrica pelo afastamento dessas cargas elétricas para os lados. Isso gera uma corrente elétrica. Se você pensar aqui no material, aqui está uma estrutura de um material, aqui no caso, óxido, chumbo, titânio e zircônia. Quando você comprime esse material, ele dá essa divariação, ou aqui no caso, comprime para o lado, ele varia, e isso aumenta a distância elétrica, isso gera uma corrente elétrica. Aqui no caso, seria um ponto neutro, e aqui tem uma pequena carga elétrica, isso gera uma corrente elétrica. Ok? Então, quando você tem um estímulo externo, você gera uma pequena corrente elétrica de cada elemento do cristal. Como são milhares de elementos juntos, isso gera uma corrente elétrica. Essa corrente depende das características da simetria do cristal, a composição e tamanho desse cristal, e o tamanho da deformação que causa. Óbvio que tem que ter um limite, isso daí, você dá uma martelada no cristal, vai vacar aqui para todo lado. Dentro de certa faixa de compressão, ele vai gerar uma corrente elétrica correspondente àquela pressão. Pode ser utilizado, por exemplo, para gerar uma faísca elétrica, que é aquele caso do acendedor de fogão. São também utilizados para produzir campos elétricos e gerar, através, quando você gera uma corrente, um cristal piso elétrico, ele vibra. Essa vibração pode ser utilizada. Ela é bem constante, porque depende da estrutura de geometria. Você consegue produzir uma variação de corrente bem... Alimentando ele com uma corrente elétrica, você consegue uma vibração bem constante, bem síncrona, e isso é utilizado para a fabricação de relógios, cronômetros. Também pode ser utilizado para produzir dispositivos que geram ruído, que é, no caso, por exemplo, do despertador de celular. No celular não, mas no relógio, geralmente, é o despertador bem baixinho de cristal. No caso aqui, o cristal piso elétrico de quartz é utilizado para a fabricação de relógios, que é utilizado no clock de computador, em várias aplicações eletrônicas, osciloscópios e vários dispositivos que precisam do tempo. Uma curiosidade, em 1957, dois cientistas japoneses descobriram que os ossos do nosso corpo são pieselétricos. As cargas elétricas positivas dos ossos ajudam osteoclastos e as negativas ajudam osteoplastos. O que é um osteoclasto? O que é um osteoplasto? São células do seu corpo. O osteoblasto produz tecido ósseo e o osteoclasto consome tecido ósseo. Então, o que acontece? Você tem dois tipos de células no seu corpo, uma produzindo, outra consumindo os seus ossos. Quando você quebra um osso, o osteoplasto vem e produz uma grande quantidade de osso e fecha, liga o osso. Fecha novamente a fratura. Depois, o osteoclasto passa e molda esse osso para que ele tenha o formato original. Ou seja, um constrói e o outro dá o acabamento, literalmente. Então, com cargas elétricas positivas de maneira controlada nos seus ossos, acelera o processo de... através de um processo parecido com pieselétrico e térmico, acelera o processo de reparo de ossos, ajudando na questão de fraturas. Então, você pode ter dispositivos pieselétricos dentro do equipamento, por exemplo, de um gesso ou de algum equipamento imobilizante, que com microdescargas elétricas gera o reparo dos ossos, aproveitando a propriedade de pieselétrica dos seus ossos. Bom, deixou de ser moda quando surgiu o CD e está voltando a ser moda o estoca-discos de vinil. Pessoal, hoje em dia já está praticamente venda de discos de vinil, já passou a venda de discos CD. Ou, de qualquer maneira, na verdade, ambos os dois estão perdendo espaço para o uso de dispositivos de MP3. Mas, os puristas, saudosistas de Jay's e companhia ilimitada gostam mais do disco de vinil. O disco de vinil é uma superfície onde, dentro de micro-sulcos, num disco de vinil, está gravada a música, uma reprodução mecânica da onda sonora. Uma agulha contendo uma ponta diamante passa por esse suco e vibra. Um pieselétrico ligado a essa agulha transforma essa vibração em sinais elétricos que, uma vez amplificados, produzem a música. Então, os puristas usam muito isso daí. Então, cada tocadisco de vinil tem um cristal pieselétrico que é o responsável por transformar os sucos mecânicos em sinais elétricos, que é muito usado nos tocadiscos modernos. Bom, a bibliografia da aula de hoje tem do Carton, Norton, Cerâmica e Matilde da Springer e também de um artigo do IF da Unicamp que fala um pouquinho também do... escrito pelo Genoval Costa que também fala um pouquinho do Cerâmica. A gente utilizou partes dessa bibliografia para criar a aula de hoje. Tá bom? Bom, galera, está aqui a aula dessa semana que são uma aula dupla que vai para a semana ou semana que vem ou para duas aulas juntas. Pessoal, tchau. Até a próxima aula. Divirta-se. Tchau.